Golpe de mestre. Já está tudo pronto para o Alckmin tomar o lugar do Lula? Bom, é isso que grande liderança tucana vem dizendo nas entrelinhas. O que você acha? Você acha que o Alckmin será o nosso presidente antes de 2026? Vá no comentário e diga pra gente o que você acha. Você é robô? Você não é robô. Vá no comentário e diga pra mim. Fábio, esse foi o plano desde lá de trás, aonde o Alckmin seria o presidente do Brasil. Gente, por exemplo, hoje, dia 10, o Alckmin é o presidente. Já é presidente pela segunda vez. Será se o Alckmin está gostando desse gostinho de sentar ali na cadeira do Lula e vai acontecer a rasteira? Agora você entende porque o Lula estava falando de que a Dilma levou um golpe. Será se essa fala do Lula de que a Dilma levou um golpe é uma preparação de uma rasteira que o Lula percebe que está acontecendo? Fala no comentário. Fala pra mim. Você acha que o Lula fica quatro anos? Se você acha que Lula fica quatro anos, coloca quatro. Se você acha que Lula cai no primeiro ano, coloca um. Bota assim, um ano, um. Dois anos, dois. Três anos, três. E quatro anos, você coloca o quatro. Eu quero ler essa matéria aqui pra você, que é interessantíssima. E a gente vai fazer essa análise dessas dúvidas e questionamentos que pessoas grandes nos tucanos dizendo que o Alckmin vai substituir o Lula se ele continuar nessa forma. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Está faltando pouquinho pra gente chegar a 260 mil. Se você compartilhar esse vídeo com uma pessoa, a gente chega a 260 mil hoje. Valeu? Vamos direto. Cara, isso aqui é muito forte. Vamos fazer uma análise sobre isso aqui. Vamos juntos fazer essa análise. Essa matéria aqui que eu já li pra você, e agora a gente vai analisar, porque uma coisa é você ler a matéria. A outra é você fazer uma análise de tudo que aconteceu. Olha o que está falando aqui. Vamos lá. Grão Tucano revela plano de Geraldo Alckmin. Ou seja, um grande tucano, a liderança tucana, a liderança globalista, tucanos globalista, Alexandre de Moraes globalista, o mercado financeiro globalista, rede globo globalista, os globalistas, o grande do globalista, a influência globalista, revela plano de Alckmin. Aí a gente vai ler aqui. Aqui está. Adora Kramer, né? Alckmin foi mestre de cerimônias na tradição. Hoje é ministro vice decorativo ou não? Aí olha só esse Arthur Vigílio, né? Que é um grande tucano, né? Uma grande da liderança. Mas pelo que conheço dele, deve estar torcendo pela crise que leve Lula à ingovernabilidade. E ele estará presente e pronto para se sacrificar pelo Brasil, sendo obrigado a governá-lo. Galera, olha a jogada de mestre. Vamos entender. Vamos entender aqui e, claro, você dar a sua opinião. Você pode estar certo, está errado. Nós estamos falando sobre o que nós estamos vendo. Nós tivemos a tentativa de ter uma terceira via que não deu certo. Nós tivemos, então, o sistema escolheu o Lula. Foram todos contra o Bolsonaro. Vamos tirar o Bolsonaro e colocar o Lula. Porque colocando o Lula seria mais fácil tirá-lo. Entendeu a jogada? Porque o Lula vai começar a fazer um montão de besteira. A gente vai poder dar uma rasteira no Lula e colocar, então, o globalista no poder. Uma maneira de governar o Brasil sem que tenha as pessoas votado nele. Ou seja, entenda agora. O Lula, em sua, porque o Lula não é nem um burro na questão política, do nada, o Lula começou esse negócio de que a Dilma levou um golpe. E você começa a questionar, mas por que o Lula falando que a Dilma levou um golpe? Cara, que palhaçada. Ninguém quer saber disso. Peraí. Agora você entende. O Lula, ele está sentindo a água bater no bumbum. O Lula está percebendo um déjà vu. Da mesma maneira que tiraram a Dilma e colocaram o Temer, o globalista, amigo do Alexandre de Moraes, amigo do Alckmin, amigo do sistema, eles poderão tentar me dar uma rasteira para colocar o Alckmin no meu lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na cabeça de todo mundo que isso é um golpe. Porque se começarem a tentar a fazer isso, as pessoas já terão a lavagem cerebral de que vai ser um golpe e não vão permitir com que isso aconteça. Então, essa é a jogada. Agora, você pensa, aquela pergunta que eu faço sempre aqui nos meus vídeos, quem é que colocou o Alckmin como o vice-presidente? O Lula não gosta do Alckmin, PT não gosta do Alckmin, pessoal não gosta do Alckmin, a esquerda não gosta do Alckmin, comunista não gosta do Alckmin. Então, como que o Alckmin parou ali? Eu falei para você no vídeo de ontem. Foi uma questão de segurança. Eles colocaram o Alckmin como uma segurança para que o Lula os obedeça. E se Lula não os obedecer e começar a criticar o mercado, a mídia, começar a atacar os globalistas, Aí, eles vão passar para o plano B. O plano B, como diz aqui esse rapaz, o tal do Arthur, ele vai se arrasteira no Lula e colocar o Alckmin no poder. O Alckmin irá se sacrificar pelo Brasil. Ou seja, ele vai virar o presidente do Brasil como um sacrifício. Ele vai ter essa coisa. Olha só, olha a visão. O Lula prepara as pessoas para um golpe. Já os globalistas preparam a mente das pessoas aonde o Alckmin irá fazer um sacrifício pelo Brasil. Ele nem quer ser presidente, mas, porque o Brasil está indo de cabeça para baixo, ele terá de segurar a rédea, porque o negócio está afundando. Então, ele vai ser um sacrifício para o Brasil. E nós, conservadores, a gente compra pipoca. A gente come pipoca e a gente começa a assistir essa briga dos comunistas com os globalistas. Que eles comecem a brigar. Que eles comecem a se xingar, a xingar um ao outro. E nós vamos estar aqui observando para ver o que vai terminar. Galera, se você não falou ainda no comentário, vá no comentário e diga. Você acha que o Alckmin vai virar presidente do Brasil? Você acha que a rasteira, esse golpe de mestre vai acontecer? O golpe de mestre? Vá no comentário, diz para mim se você acredita que o golpe de mestre já começou. Lembrando a você que esse é o vídeo número 2. Daqui a pouquinho teremos o vídeo número 3 e o número 4. Assista todos esses vídeos de hoje. Faça isso um costume seu. De vir no canal e assistir todos os vídeos que a gente coloca diariamente. Porque nós passamos informações que você não verá na Globo, não verá na grande mídia, não verá nesses canais da velha mídia. Então, para que você esteja sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, é importantíssimo que você esteja assistindo todos os vídeos diariamente no nosso canal. Vídeos curtos e objetivos para você estar a par de tudo que está acontecendo. Um abraço, Deus abençoe vocês e agora a gente vai daqui a pouquinho para o vídeo número 3. Um abração, tchau, tchau.